Torcedor do Bahia não tem um dia de paz, nem um momento para ele ficar sossegado. Gilberto tem proposta de time dos Estados Unidos, Bahia contrata mais um zagueiro para o time sub-23, ingressos à venda, a torcida faz fila na Fonte Nova e outras informações para você, torcedor, ficar informado das demais informações que aconteceram nessa última semana e no dia de hoje. Então, vem comigo! Fala, torcedora! Fala, torcedor! Eu sei que não está tudo bem com você, mas esse é o SBTV. Espero que você esteja, pelo menos, um pouco mais calmo do que o último jogo contra o Atlético Mineiro e que você acredite ou não, caso você já tenha jogado a toalha ou não, que você esteja nesse momento com o coração um pouco mais confortável e com um pouco mais de confiança e expectativa para a partida de amanhã contra o Fluminense. Desde já, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos compromissos, além de entrar aí no nosso livro do WhatsApp e também participar da nossa comunidade no Discord, que está na descrição aqui, redes sociais e outros demais veículos de comunicação que você pode entrar em contato e acompanhar nosso conteúdo aqui nessa maravilhosa internet. Beleza? Eu sou o Antônio Neto, 37 anos e esse é mais um vídeo aqui, mais um InfoSB. É, meu povo! O Vene Casagrande noticiou em seu Twitter que Gilberto tem proposta do time Minnesota United. Isso mesmo, meu povo! A proposta pelo Rafael Navarro do Botafogo foi recusada e o atacante ficou aí em dúvida se iria ou não para a equipe estadunidense. Porém, a negociação acabou não avançando e o Minnesota está em busca do centroavante e Gilberto seria esse o nome da vez, né? Já que o Minnesota não conseguiu o Rafael Navarro, o Gilberto, que está no Bahia, com o contrato perto do seu fim seria aí o alvo da equipe estadunidense. Os representantes do clube americano já estão aqui no Brasil e querem o centroavante. Como diz aí o tweet do Vene Casagrande, as conversas estão em andamento. Mas enfim, sobre valores, nada ainda divulgado pelo Vene, nem outro veículo aí de comunicação, nem nenhum veículo de imprensa, sobre alguma apuração sobre essa negociação. Então, ao decorrer dos próximos dias deve haver um desfecho, mas mais um time, né? Para a lista aí de interessados no atacante do esporte do Bahia, no ítalo do esporte do Bahia, na minha opinião, Gilberto. Agora, o Bahia teve hoje seu último treinamento antes da partida de amanhã contra o Fluminense, partida que decide a vida do Bahia no Brasileirão e também nos próximos anos, porque realmente uma queda desse tamanho para a Série B vai custar muito aos cofres do clube, vai custar emocionamente muitas pessoas que estão vivendo o dia a dia e pode ser que prejudiquem muito o ambiente do esporte do Clube Bahia. Então, confiram agora algumas das imagens que foram registradas aí pelo clube nessa tarde de sábado. Boa! 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 Então tá aí, essas foram as imagens Agora falar de contratação O Bahia contratou um zagueiro do Corinthians Isso mesmo, pro time Sub-23 Mais uma contratação Agora o nome da vez é o Felipe Torres Zagueiro do Sub-23 da equipe do Corinthians Foi liberado pra acertar com o Bahia Ele tá no Corinthians desde março de 2019 Chegou pro Sub-20 Mas acabou sendo levado pro Sub-23 No ano seguinte Na temporada o atleta fez apenas 5 partidas No Brasileirão de aspirantes E não teve nenhum desempenho que foi satisfatório Pela diretoria do futebol No caso foi considerado um desempenho que seja realmente A altura pro cara ser um pouco mais aproveitado O atleta tinha contrata até o dia 30 de junho Do ano que vem com a equipe paulista E acertou sua rescisão Já que a equipe do Corinthians não tem calendário previsto Pro Sub-23 no primeiro semestre do ano que vem O clube mantém ainda um pequeno percentual pelo atleta Além do Corinthians O Felipe Torres defendeu o São Paulo e o Santos Nas categorias inferiores E é isso aí meu povo Mais uma contratação pra equipe Sub-23 Não sei porque o clube não investe em atletas provenientes do estado da Bahia Ou aqui do Nordeste Nem atletas que estejam aí no mercado baiano No mercado aqui da divisão de base da equipe do Bahia E mais uma contratação de fora Mais um investimento pra equipe Sub-23 Não sabemos os moldes da contratação ainda Mas reflete muito o que é essa incompetência Do que é o perfil de atletas que a equipe vem contratando Fruto da incompetência de Júnior Chávar De Lucas Drugos De Guilherme Belentani E de Vitor Ferraz Que assumem esse papel aí De poder investir nesses atletas aí De fora de Salvador O atleta que realmente não tem nenhum número respaldante Pra poder já poder credenciar ele Pra vestir a camisa do Esporte Clube do Bahia E antes de encerrar O Bahia divulgou também Sobre a questão da estabilidade do site da Fonte Nova A gente viu que realmente muitas pessoas estão com dificuldade E estão acabando em optar por ir na bilheteria Que tá muito cheia desde cedo, né Hoje foi realmente um fluxo muito grande de pessoas Pra mostrar o que é o maior patrimônio do clube Que é a torcida que apoia em todos os momentos E parece que quando a gente tá nos piores momentos A gente abraça ainda mais Provando ainda mais o que a gente vem falando Que o clube não merece essa torcida Que vem se doando cada dia a mais Que vem gastando, vem investindo, vem apoiando Em cada circunstância que o clube precisa Infelizmente o clube não retribui isso da maneira que a gente merece Mas enfim, estarei na Fonte Nova Amanhã Apoiando, incentivando os 90 minutos E acreditando, é claro Não joguei a toalha Eu sei que ainda podemos ficar E acredito muito nisso Estou muito convicto E estou muito confiante Que o Bahia possa permanecer na Série A desse ano E vamos torcer por isso Vamos juntos nessa caminhada Beleza, meu povo? Então, confiram aí Essas imagens aí da Fonte Nova A galera chegando lá Pra poder comprar os ingressos Muita gente empolgada E confiante E eu quero que você deixe sua palavra Aqui nos comentários De apoio Realmente se você acredita ou não Nessa permanência do Bahia na Série A Beleza? Mas enfim Esse foi o vídeo Se você gostou deixa o like Se inscreva no canal Ative as notificações E nos vemos no próximo compromisso Um abraço Tchau, tchau 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 Tchau